Reforço na luta contra a pedofilia A Santa Sé anunciou nesta sexta-feira um acordo entre a Comissão Vaticana contra as Agressões Sexuais a Menores e o Ministério para Evangelização para que trabalhem em conjunto na formação de bispos de todo o mundo, sobretudo os recém-ordenados O responsável pelo grupo, o cardeal americano Sean O'Malley, explicou que o órgão vai desenvolver programas com o objetivo de atender as vítimas O Papa Francisco, que criou em 2014 a Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores com o objetivo de acabar com a pedofilia dentro da igreja pediu que seus membros trabalhem com os bispos de todo o mundo para que se capacitem e consigam acompanhar e trabalhar com as vítimas, de forma a superar esse drama Recentemente o grupo foi criticado por Hans Zohner, um de seus membros mais influentes, que renunciou ao cargo que ocupava no órgão O jesuíta disse que a entidade apresentava problemas estruturais relacionados ao cumprimento, à responsabilização e à transparência O cardeal O'Malley ponderou que a criação da comissão gerou expectativas pouco realistas sobre como acabar com o fenômeno do abuso sexual de menores na igreja e no mundo O cardeal O'Malley ponderou que a criação da igreja e no mundo